Música Quero chamar agora para o palco, Jonas Lopes Música Aleluia Jesus disse que ele tem uma luz Essa luz vive em você E quando essa luz brilha Você mostra o amor de Deus Todas as vezes que eu e você mostramos o amor de Deus Revelamos aquilo que foi feito lá na cruz Eu queria convidar você para mostrar essa luz de Jesus Dia após dia, amém? Fomos chamados para isso, para mostrar essa luz Ele cumpriu Sua vida entregou O seu sangue derramou Por quê? Ele me amou Ele cumpriu O sepulcro não ficou Ele venceu, ressuscitou Ele me amou Esse grande amor Com quem me amou É que me impulsiona Me entregar Não se acende a luz Para não brilhar Mostra a tua glória em mim Jesus Esse grande amor Com quem me amou É que me impulsiona É que me impulsiona Me entregar Não se acende a luz Para não brilhar Mostra a tua glória em mim Ele cumpriu Sua vida entregou O seu sangue derramou O seu sangue derramou Ele me amou Ele cumpriu No sepulcro No sepulcro não ficou Ele venceu, ressuscitou Por quê? Ele me amou Esse grande amor Com quem me amou É que me impulsiona Não se acende a luz Para não brilhar Mostra a tua glória em mim Jesus Esse grande amor Com quem me amou É que me impulsiona Me entregar Não se acende a luz Para não brilhar Mostra a tua glória em mim Sua luz está em mim Sua luz está em mim Das trevas me tirou Das trevas me tirou Seu amor me confiou Vira toda pessoa e mostra Sua luz está em mim Das trevas me tirou Das trevas me tirou Seu amor me confiou Vira toda pessoa e mostra Esse grande amor Com quem me amou É que me impulsiona Me entregar Não se acende a luz Para não brilhar Mostra a tua glória em mim Jesus Esse grande amor Com quem me amou É que me impulsiona Me entregar Não se acende a luz Para não brilhar Mostra a tua glória em mim Mostra a tua glória em mim Jesus Mostra a tua glória em mim Deixa a luz de Jesus Tá boa Olha só Ministério louvor Para te servir melhor É Eu acho que vocês Resgatam um pouco Daquela coisa De ministério de louvor Que hoje já não existe mais No mercado Isso é ousado Porque assim A sonoridade de vocês Eu não estou falando De convicção de ministério Eu não quero nem entrar nisso Não me entendam mal Mas a gente falando De realidade de mercado É uma sonoridade Que já ficou para trás Né Isso é fato Eu lembro da audição de vocês Lá do vídeo de vocês Você no teclado Eu lembro disso Eu acho que é legal Mas É Não sei se é isso Que a gente procura Mas é bacana Eu acho que como ministério Acho que para a igreja É legal É bacana E te diria só Assim Só mais um detalhe Jonas Né É Cuidado com a sua parte De solo A afinação Ela dá uma derrubada Para baixo Assim Tá Fica atento com isso Tá bom Beleza Esse foi Aurélio Produtor artístico Aqui da IVC Comunicação Quero ouvir você Emerson Pedrosa Por favor Sim, sim Eu vou pegar no pé do Lito Aqui agora Não, então vai Quando o Lito falou Que é derrubada É para baixo Já é para baixo Não é para cima Entendi Pleonasmo Porque esse Lito pegou No meu pé Na minha gravação Rapaz Sério Arrumou minha roupa Até meu cabelo Né Lito Que isso Ele não tem nem cabelo Para arrumar Quer falar de cabelo É trauma Eu não tenho Eu cuido dos outros Deixa eu falar uma coisa Para vocês aí Eu achei muito legal A proposta de igreja De ministério Mas tirando esse lado De convicção De fé De igreja Eu lembrei muito Das bandas mais antigas Lembrei até Para o seu louvor Né Abra o laboreal no baixo Naquela coisa lá Agora Como proposta De trabalho comercial Acho que tinha que dar Uma modernizada Sabe Está muito Muito forte O violão Tipo assim O som não está saindo Na caixa Então às vezes Quis compensar o volume O vocal Muito legal Animado Eu achei que você está Um pouquinho Aquem da animação deles Não que esteja ruim Proposta comercial Um visual O beck está lá E você está Tipo assim Meio pastorzão Meus ovelhos De fato é o pastor mesmo Entendeu? Então Proposta De Comercial Vamos colocar assim Para poder competir No mercado Que infelizmente Tem essa onda Infelizmente E felizmente A proposta é essa Eu acho legal O som Composição Tentar modernizar Um pouquinho mais Eu também ministro Na igreja A gente tem essas coisas Esses dois mundos Mas tem que ter o tempero Para vocês Não perder as características De vocês E também Poder deixar um pouquinho Mais para frente Legal Então vamos lá Kleber Ferraz Produtor musical Arranjador Sabe tudo de música Dê a sua opinião É difícil julgar Quando é um Quando é um lance De ministério Porque geralmente Esses trabalhos Mais de ministério É difícil você ver São poucos Os que estão Envolvidos Com gravadora Geralmente Ministério de louvor O Wendel Pode falar melhor que eu É independente Entende? Mas eu achei legal Legal pra caramba Só dava uma Modernizada Como eles já disseram Mas a música é boa A música é boa A letra é boa É isso aí Valeu Kleber Wendel Ó Privilégio de ter o Wendel Aqui na bancada Dos jurados Ele é da Rádio Vida 96,5 Então eles sabem O que que rola aí Que o pessoal está escutando Isso aí que rola no palco O pessoal escuta? Escuta? Eu acho assim O trabalho de vocês É pra igreja Não tá No perfil Comercial ainda Então Você tem que entender Que esse trabalho Que vocês tem hoje É pra igreja Não é pra tocar no rádio Você ficou meio travado O beck tá animadão Você tá quieto Afinação Postura de palco Interagir com as pessoas Isso conta muito Pra você Ter uma carreira De sucesso Legal Valeu Wendel Então é isso aí Ministério Louvor Pra te servir melhor Muito obrigado Pela presença de vocês Obrigado a todos também É oportunidade Deus o abençoe Amém Amém Valeu gente Pode se conectar Amém 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 Amém